Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Silvio Cartões e hoje irei falar a respeito do Banco Neon que ainda continua aprovando a função crédito para vários clientes, tá? Então mesmo que você não esteja movimentando a conta e mesmo que você não tenha aderido ao Vira Crédito Neon você pode sim ser surpreendido nos próximos dias com a função crédito no cartão Neon, tá galera? Mas muita atenção porque se você ficar com mais de anos sem movimentar a conta você pode pagar uma tarifa que com certeza não vai ser tão agradável para você Inclusive, se você quer saber mais a respeito dessas novas tarifas que o Banco Neon vai cobrar por falta de movimentação na conta e também no cartão na função débito assista o vídeo que eu vou deixar na tela final, tá? Pois é muito importante para você que tem a conta Neon e também o cartão na função débito E agora sem enrolação, já deixa aí abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que são postados aqui no canal diariamente, ok? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, contas, empréstimos e muito mais, tá? E agora sem enrolação, vem comigo conferir esses limites que foram liberados para alguns clientes aqui inscritos em nosso canal Bom pessoal, tá aí o primeiro print, né? Que fala o seguinte, tá aí na tela pra você o primeiro print Limite selecionado, R$1.570 Então vocês podem ver que esse inscrito aqui em nosso canal conseguiu esse limite de R$1.570 no cartão de crédito Neon mesmo sem fazer a movimentação na conta, ok galera? Tá aí pra você o próximo print Esse outro inscrito foi aprovado no limite inicial de R$1.530 também no cartão de crédito Neon Lembrando que essa cliente também estava sem fazer movimentação na conta E lembrando que ambos não estavam participando do Vira Crédito Neon, tá galera? Que é aquele programa onde você faz um investimento através de notificação do Neon e você pode estar dobrando ou até mesmo triplicando seu limite, né? Então esses clientes estavam com as contas paradas e não estavam fazendo movimentações de forma alguma, né? E de repente foram surpreendidos com a função crédito no cartão com limite, por sinal, muito top, né? Acima de R$1.000 Então galera, quero saber se você também foi aprovado nesse mês no cartão de crédito Neon Qual foi o limite liberado pra você? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e contas Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí